Olá meus amigos, aqui quem fala é Reginaldo Aparecido, mais conhecido como Reginaldo Autoscola. Sou casado, tenho 41 anos de idade. Sou filho de João Balbino e Zilda Pereira da Rocha. Sou nascido e criado na cidade de Ponte Nova. Como sou cidadão pontinovense, conheço todos os anseios da cidade de Ponte Nova. E venho aqui anunciar para vocês a minha pré-campanha a vereador de Ponte Nova. Um forte abraço e fique com Deus!